Hoje é o novo dia de um novo tempo Hoje é o novo dia de um novo tempo Que começou, 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 começou O novo tempo, começou! Nesses nove dias, as alegrias Serão de todos essa vida Todos vocês vão ser a verdade O futuro já começou O futuro já começou Já começou Já começou Hoje a festa é sua Hoje a festa é nossa De quem quiser Quem vier A festa é sua Hoje a festa é nossa Quem quiser Hoje é o novo dia de um novo tempo Que começou Hoje é o novo dia de um novo tempo Hoje é o novo dia de um novo tempo Hoje é o novo dia de um novo tempo Hoje é o novo dia de um novo tempo Hoje é o novo dia de um novo tempo Hoje é o novo dia de um novo tempo Hoje é o novo dia de um novo tempo Hoje é o novo dia de um novo tempo Hoje é o novo dia de um novo tempo Hoje é o novo dia de um novo tempo Hoje é o novo dia de um novo tempo Tem talento surgindo por todo o Brasil E 16 vão para todos Amém